Boa noite a todos, bem-vindos a mais um evento da Companhia na Educação, hoje um evento muito especial, a gente recebe três convidados, autores e curadores para discutir conosco o mito do 7 de setembro, uma visão crítica do bicentenário da independência do Brasil. Antes da gente começar o evento e chamar os nossos palestrantes, debatedores, queria lembrá-los que a palestra, o debate de hoje, é fruto de uma publicação, que é o Sequestro da Independência, e para além disso, as pesquisas que geraram a publicação desta obra também resultaram numa exposição que está em cartaz aqui em São Paulo, na Galeria 132, e esta galeria e essa exposição está aberta a inscrições com os curadores para visitas tanto de educadores quanto de escolas, então se a sua escola tem interesse, tem disponibilidade de agenda, vocês podem vir com seus estudantes fazer uma visita guiada com os curadores, pesquisadores e autores da obra O Sequestro da Independência. Temos visitas tanto para os educadores, em algumas datas já disponibilizadas, quanto visitas para escolas, e a gente tem recomendado principalmente visitas com estudantes a partir do 8º ano, em função um pouco de quando a temática é trabalhada pela indicação da BNCC. Bom, sem mais delongas, né, eu vou... Ah, e antes disso, mais uma antes de apresentar os debatedores e palestrantes da noite de hoje, a gente, os participantes da live que queiram concorrer ao lançamento, né, O Sequestro da Independência, a obra que eu acabei, acabei de me referir, podem preencher aqui no chat, né, um link e daí a gente vai fazer o sorteio no final do evento e teremos três sortudos que concorrem à obra O Sequestro da Independência, dos nossos palestrantes, pesquisadores e curadores. Então, vou começar já a chamar a turma. Carlos Lima Jr., é docente do curso de especialização em museologia, cultura e educação da PUC-SP e pesquisador pós-doutorando pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. É doutor em Estética e História da Arte pelo Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo e autor, junto com a Lilia e com a Lúcia, de A Batalha do Havaí. Pode já vir para cá, Carlos, que daí eu e Eliane ficamos menos sozinhas. E eu esqueci de agradecer e apresentar a Eliane Ferreira, que está conosco hoje fazendo a interpretação em Libras, e a Paula, que estará conosco também rodizeando com a Eliane. Obrigada, viu, Eliane, pela companhia e pela interpretação-tradução para a gente hoje. chamar aqui também a Lilia Schwartz, que é professora titular do Departamento de Antropologia da USP e Global Scholar pela Universidade de Princeton. Autor, entre outros livros, de Espetáculo das Raças, As Barbas do Imperador, A Batalha do Havaí, que a gente já mencionou, em parceria com a Lúcia e com o Carlos, e Brasil, uma biografia em parceria com a Eloise Starno. Além de Lima Barreto, Triste Visionário. E eu sempre gosto de falar que o principal item da biografia da Lilia é que ela foi minha professora e minha orientadora. Bem-vinda, Lilia. Chamar agora também a Lúcia para compor esse quadro de palestrantes, curadores e autores dessa obra. A Lúcia Stunf, professora na Escola de Arte, Ciências e Humanidades da USP e pesquisadora pós-doutoranda pelo Departamento de Artes Plásticas da ECA USP. É doutora em Antropologia Social pela USP e com a pesquisa sobre arte, raça e cultura visual no século XIX, tendo como ênfase a visualidade da Guerra do Paraguai. É autora com a Lili e com o Carlos da obra Batalha do Havaí, que a gente já mencionou. Bem-vindes todos. Muito obrigada por estarem conosco aqui hoje, nesse evento, especialmente para educadores. Uma alegria a gente poder discutir um tema que é tão relevante e que tem impacto nas salas de aula de todo o Brasil. Muitas das escolas trabalham essas efemérides pátrias até hoje. Então é super importante tê-los aqui. Obrigada por terem aceitado o convite e discutirem essa data tão importante e a partir de uma pesquisa de tanto fôlego. Então eu vou passar a palavra para vocês apresentarem um pouquinho da pesquisa e fazerem as leituras das imagens antes da gente começar o debate. E, por favor, vocês que nos acompanham pelo YouTube, podem já mandar as questões que a gente já está separando aqui para encaminhar para os autores e curadores. Então, a palavra está com vocês. É a Lili que começa? É isso? Sou eu. Bom, boa tarde então a todos, a todas, a todos. Obrigada, Rafaela. A Dani que está aqui nos bastidores. A Rafaela, sim, foi uma grande orientanda. Grande, grande. E ainda é, né? Como eu sempre digo, uma vez orientando, sempre orientando e orientando. Boa noite também à Eliane, à Paula. Eu acho que eu não consegui falar, eu interrompi no meio, mas também à Dani e ao Alex, que estão aí nos bastidores garantindo que essa palestra venha a contento. O Carlos, a Lúcia e eu, nós combinamos que vamos fazer aqui uma espécie de aula. Eu sempre brinco, a aula não contém um teste, então vocês podem relaxar. Mas vamos tentar passar pelas questões desse livro e também mostrar as imagens como que vertebram, dão organização a esse livro. O livro parte do conceito de sequestro, de sequestrar, que era um conceito que aparecia já no seu momento, por exemplo, já na década de 20, com autores como Lima Barreto e também Mário de Andrade. E nós o trabalhamos com a ideia de sequestro como um roubo, mas nesse nosso caso, um roubo de sentido, um roubo de significado, um roubo de experiência. Vocês verão que nós estamos aqui firmemente interessados em desconstruir um pouco esse mito, essa lenda dourada do 7 de setembro, que é uma lenda ainda muito sudestina, uma lenda muito masculina e viril, uma lenda bastante colonial. Então, esse é o primeiro desafio nosso, falar não de um sequestro, mas de vários sequestros. O segundo é trabalhar com imagens. Como a Rafaela destacou, nós temos aqui uma preocupação muito grande em dialogar com as escolas, dialogar com os educadores, dialogar com os professores, no sentido de mostrar que as imagens não são um reflexo, que as imagens constroem argumentos. Elas não são consequência, mas elas são causa. Tanto que é possível dizer que muitas vezes uma nação se imagina a partir de uma pintura que é, por sua vez, imaginada pelo artista que a concebeu. Esse é o caso da nossa primeira pintura que a Rafa vai passar, que é a tela Independência. Opa, estamos na tela errada, precisamos ir lá para frente, Rafa. Que é a tela Independência ou Morte do Pedro Américo, cuja data é 1888. Enquanto a Rafa chega até ela, eu vou já destacando que não há quem não conheça essa imagem, essa imagem de Pedro Américo, segundo a qual nós passamos a entender a nossa independência e passamos a ver essa obra como se ela fosse um RG, uma espécie de documento de identidade da nossa nacionalidade, que ela não é. Nós contamos no livro, e acho que interessa a todos vocês, que essa versão do 7 de setembro, à beira do Ipiranga, como a versão oficial da Independência, pode ser considerada uma versão de meada, mas não a única versão da Independência. Tanto que, em 1800, se nós voltarmos ao contexto de 1822, ninguém falava, pode virar a Rafa de 7 de setembro, ninguém falava do Riacho do Ipiranga, ninguém falava desse momento, só se falava dos dois atos capitais de uma monarquia, que são a coroação, desculpa, a aclamação e a coroação de D. Pedro no dia 10 de outubro. Essa era a data da Independência. Aqui vocês veem uma imagem do Debré, uma imagem igualmente imaginária, lá está D. Pedro, Leopoldina, membros do governo, e abaixo uma imensa multidão, como se fosse um ato popular. Se nós formos ver a segunda imagem, a mesma coisa acontece. Toda a iconografia oficial se voltava a esse momento grande da coroação, da sagração e coroação de Pedro I. Nessa tela também do Debré, ele é verista nos detalhes, porque se eu tivesse tempo, analisaria cada um dos personagens que são reconhecíveis, mas o ambiente é todo construído de maneira a engrandecer esse momento. Pode virar, Rafa. Talvez a imagem mais de época mesmo seja essa imagem também de Debré, que é retirada de um souvenir de 1831, que traz o quê? A figura de D. Pedro chegando na capital. A capital era o Rio de Janeiro, e por outro lado, a aclamação e a coroação falavam da nação, da nacionalidade. Então, elas eram muito importantes. Portanto, a independência, a partir dessa perspectiva e dessa interpretação, seria da própria, dos brasileiros e das brasileiras, por mais que essa fosse uma independência conservadora, que criou um império cercado de repúblicas por todos os lados. Mas o primeiro sequestro estava por vir. Foi só em 1827 que aparecem referências nos documentos escritos ao extraordinário evento da independência. E, pasmem, essa primeira carta vem de D. Pedro, que passava por um momento muito ruim, muito impopular. Ele tinha imposto uma Constituição em 1824, tinha debelado movimentos da sociedade civil de forma muito violenta, era conhecido pelo apelido de O Açougue dos Braganças, vocês podem ver, e vai tentar recuperar a sua imagem. Não dá tempo. D. Pedro cai em 1831, segundo alguns, renuncia para guardar o trono de Portugal para sua filha, Dona Maria da Glória, lá na metrópole. E parte. Mesmo assim, como é o segundo reinado, e a Rafa já pode mudar, a construção dessa imagem tão vinculada vinculada a D. Pedro e ao seu protagonismo, ao protagonismo do herói, voluntarista e romântico. Essa imagem do François René Morreau é de 1844. Diferente do que se imagina, essa não foi uma imagem comissionada pela monarquia. Foi Morreau que havia chegado no Brasil só em 1841, e acabava de aportar no Rio de Janeiro, que resolveu criar essa imagem como uma maneira de entrar na corte. Mas não deu nada certo. Já na época, a tela levou muitas críticas do Araújo Porto Alegre, que era artista, também vinculado à Academia Imperial de Belas Artes, que dizia que toda a obra era muito mal construída. Se vocês forem observar ao centro, o rosto de D. Pedro está muito grande. pousar, ele vira para uma direção, essa parte superior de D. Pedro vira para a outra e o cavalo para a outra. Como eu costumo brincar, era tombo na serpa. Além do mais, como o Morreau não tinha experiência com os brasileiros, ele retrata uma população muito europeia, quase napolitana, como vocês podem ver com essa mulher à direita, a sua filha, as crianças, todas muito brancas, de cabelos encaracolados. E, segundo também a crítica da época, a contar com a interpretação do Morreau, os brasileiros e brasileiras seriam todos hidrocéfalos, dado o tamanho descomunal da cabeça dos brasileiros presentes nessa tela. Mas o que importa é que, nessa imagem, não há uma referência imediata ao Ipiranga ainda. E outra questão importante, então Pedro não está sozinho, apenas com a guarda e a sua comitiva, ele se encontra ladeado pela população. É realmente na tela de Pedro Américo, que nós vamos ver na sequência, de novo, que essa versão do 7 de setembro toma mais força. Mas, também diferente do que se diz, Pedro Américo sabia o que estava fazendo. tanto que ele, no dia da inauguração dessa tela, ela foi produzida de 1885 a 88 em Florença, no dia da inauguração, ele também publica um livro, no ano da inauguração, um livro numa editora italiana, uma edição em português e em italiano, que ele fala dos seus objetivos. Como ele foi comissionado pela Comissão do Ipiranga e pelo Segundo Reinado, ele resolveu colocar uma colina onde havia um terreno plano, colocou D. Pedro num cavalo, sabia ele que D. Pedro estava montado numa mula. Por esse ângulo, o riacho do Ipiranga não caberia, mas ele fez questão de colocar. Também sabia que não havia a Casa Bandeirante à direita, mas não só colocou a Casa Bandeirante, que foi construída muito depois, como abriu uma janelinha, como que para divulgar uma boataria que a Marquesa de Santos estaria por lá. Não estava, mas o que diz Pedro Américo? A realidade inspira, mas não escraviza. Ou então diz o seguinte, em nome da nação, eu sacrifico a geografia. E foi isso que ele fez, podemos virar. Ele sacrificou em muitos momentos a geografia. Essa é uma imagem do terreno do Ipiranga, uma imagem mais tardia que mostra como essa parte era plana e não aparece o riacho, por exemplo, pode virar. Outra imagem que a Rafaela vai virar, mostra aqui, é uma imagem de 47, mostra um marco aqui ao centro, e um terreno provisório, mas vejam de novo o território, ele é totalmente plano. Mais uma. Pedro Américo também destacava como ele havia se baseado nessa tela do Messonnier, chamada Friedland. Portanto, não se trata de um plágio, mas se trata de uma citação. E acho que os professores devem mostrar para explicar como, nas telas acadêmicas, a citação elevava a obra e não o contrário. O único problema aqui é que a obra destaca a figura de Napoleão Bonaparte, Napoleão, que era um inimigo até então de Portugal. Podem virar. Mas vamos falar de mais uma parte da tela e aí vou logo passar para os demais. A tela teve um rascunho que, ao que tudo indica, um estudo, não foi aprovado pela Comissão do Ipiranga. Vejam só, nesse rascunho, o primeiro plano não é dado pelo carreiro, como nós vamos ver lá, mas é dado por pessoas não brancas, podem ver à esquerda, descalças e com seus instrumentos de trabalho. Portanto, ao invés de estarem passivamente observando a independência, eles estão lutando pela independência. Nós sabemos e podem virar que nada disso aconteceu, que na versão final, o povo ficou à esquerda e todo observando passivamente a independência. num primeiro plano, vocês podem ver a figura do carreiro, pode virar, a rafa, o carreiro que leva um boi e que simplesmente observa a independência. Qual é a importância estratégica dele na tela? É que o olhar dele conduz a nossa observação para a centralidade de D. Pedro, pode virar. A segunda pessoa que aparece do povo é um tropeiro, que está aí calmamente no seu cavalo, também numa posição passiva de observação e não numa observação ativa como os demais que bradam, que dão o brado, o grito da independência. E há uma terceira figura difícil de ver, que é a figura do povo. O povo aparece personificado como um homem negro, descalço, e o povo, sim, leva um burro. Vejam que não parece acidental essa sequência de imagens. Pode virar, Rafa. E é isso que a gente faz ao ler uma imagem. Pois bem, como a gente tem que combinar a imagem com o contexto, o que vai acontecer com essa tela? Falando rapidamente. Pedro Américo fotografa a tela em 1888, ainda em Florença, na presença da realeza, de nobres e da família imperial, e a tela embarca para o Brasil. Chega no Brasil em junho de 1888. Não era um bom momento para a monarquia. O que ocorre? A tela fica engavetada nos porões da Faculdade de Direito de São Francisco. Isso porque ela iria direto para o Museu do Ipiranga, e o Museu do Ipiranga demorou muito para ser inaugurado. A tela seria inaugurada em 1895, mas, para valer mesmo, ela seria inaugurada em 1922, quando o Carlos vai explicar que está para ocorrer um segundo sequestro da nossa independência. Vai lá, Carlos. Bom, boa noite a todos, todas e todos, para quem estão aqui, uma alegria. Eu vou continuar, então, comentando um grande segundo sequestro da independência que ocorreu entre Rio e São Paulo. O Rio de Janeiro era a capital federal do país em 1922, e ela vai se aprontar para os festejos de uma maneira para mostrar o seu poder diante de todos os outros estados. Por outro lado, nós temos também uma rixa em relação a São Paulo. São Paulo quer esse poder também econômico diante da nação e vão criar dois museus. São Paulo vai reabrir o Museu Paulista, tendo por diretor um historiador, o Afonso Toné, e no Rio de Janeiro nós vamos ter a abertura do Museu Histórico Nacional com o diretor chamado Gustavo Barroso. Nós vamos, daqui a pouco, já entrar nessas imagens, mas é muito interessante a tomada de partido para contar essa história da independência. Enquanto o Museu Paulista vai contar, o Museu Paulista que é o museu que abriga a tela do Pedro Américo, vai contar a história do Brasil, destacando os feitos dos paulistas, justamente nessa história, o Rio de Janeiro vai fazer a partir dos seus protagonistas cariocas. Eu vou pedir, por favor, para voltar para o PowerPoint. Nessa pintura, o Museu Histórico Nacional, primeiro o governo vai fazer um grande concurso para os artistas da Escola Nacional de Belas Artes, eles vão fazer pinturas de grandes dimensões com o tema da independência e eles vão selecionados, esses quadros que são selecionados vão ser adquiridos para o Museu Histórico Nacional. Esse é o caso dessa pintura da Georgina de Albuquerque, que é uma mulher artista ligada à Escola Nacional de Belas Artes, intitulada Sessão do Conselho do Estado. Notem que nós temos aqui a figura do Dom Pedro, mas a figura que é elevada pela Georgina de Albuquerque é justamente até então a princesa Leopoldina, a Leopoldina que com a viagem do Dom Pedro para São Paulo encabeçou a regência do reino. então ela está sentada diante desses homens, esses homens são os irmãos do José Bonifácio e ela possui nas mãos as cartas, as supostas cartas que vieram de Lisboa que eram mostrando essa situação tensa de Portugal com suposto também desejo de recolonização. São essas cartas que seriam enviadas a Dom Pedro que receberia essas cartas no Ipiranga e iria proferir o grito independência ou morte. Mas é muito interessante o destaque que a Georgina dá para a Leopoldina encabeçando de fato sendo a protagonista da independência. Ela é o cérebro enquanto o Dom Pedro o executor. Se nós olharmos a próxima imagem Rafa, por favor esse também é uma pintura que foi adquirida para o Museu Histórico Nacional feita por um artista também ligado à Escola Nacional de Belas Artes chamado Augusto Brasset. Tem por título Primeiros Sons do Hino da Independência o Dom Pedro é a figura responsável para compor o Hino da Independência mas é interessante a maneira que o Brasset dispõe também o Dom Pedro nesse momento não político mas no momento que ele está compondo o Hino rodeado dessa plateia de mulheres que observam escutam ele atentamente. se nós formos para outra pintura por favor nós temos então uma pintura do Pedro Bruno Tiradentes chamado O Precursor notem que nessa pintura existe uma semelhança muito grande entre a figura do Tiradentes com a imagem do próprio Cristo e aí a gente pode se perguntar o que está fazendo o Tiradentes em meio às celebrações do Centenário da Independência na historiografia daquele momento o Tiradentes ele é recuperado como um símbolo da Independência a gente tem que pensar que ele estava envolvido na Conjuração Mineira no momento da Conjuração Tiradentes está pensando mais na Independência da Capitania de Minas do que de todo o país mas como ele tem essa questão dessa morte a morte na forca ele vira uma espécie de Marte da Liberdade ou então como era chamado na época um Proto Marte da Liberdade aquele que já teria lutado por um bem comum por um bem maior a favor da independência política do país essas são as pinturas que nós selecionamos de outras várias que nós temos sobre o Museu Histórico Nacional mas vamos para o Museu Paulista obrigado Rafa como eu comentei com vocês o Museu Paulista ali já mencionou que a tela do Pedro Américo Independência ou Morte ela é exposta em 1895 no momento em que o museu abre as suas portas em 1922 ele vai ter uma grande remodelação o historiador que é o diretor o Afonso Tonelli vai encomendar uma série de pinturas para os artistas tanto do Rio de Janeiro quanto de São Paulo notem que novamente a figura do Tiradentes aparece nesse panteão da independência em São Paulo ele aparece em um retrato novamente com os cabelos longos a barba numa associação também direta a sacristão do Cristo ele apresenta uma camisa amarrotada e aberta em que ganha o destaque a corda justamente o utensílio que foi utilizado para o seu enforcamento mas novamente ele é evocado como esse Marte da liberdade para além do Tiradentes outras figuras vão aparecer eu vou pedir para você passar por favor em frente da tela do Pedro Américo o Afonso Toné vai encomendar também para esse artista chamado Oscar Pereira da Silva uma pintura intitulada A Sessão das Cortes de Lisboa que tem essa data 9 de maio de 1822 então o que essa pintura evoca é justamente esses debates nas cortes de Lisboa um debate específico vocês veem que tem esse homem de casaca marrom que parece estar discutindo com esse da casaca verde então o que relembra o que tenta dar destaque a essa pintura é justamente a atuação dos Andradas do José Bonifácio e dos seus irmãos nessa questão da conquista da independência notem vocês que o Museu Paulista que vai contar a história do país por um viés de São Paulo destacando todos os feitos que aconteceram aqui e lógico a independência ganha uma centralidade vocês conseguem observar por essa pintura o grande destaque que é dado ao irmão do José Bonifácio pelo desejo de não recolonização do Brasil por Portugal nessa narrativa também nós vamos ter algumas mulheres vou pedir para você passar a figura da Leopoldina ela é rememorada também dentro do Salão de Honra muito próximo da tela do Pedro Américo ela diferente da tela da Georgina ela aparece como uma mãe se na tela da Georgina de Albuquerque ela tem uma atuação política aqui ela cumpre uma função o Afonso Toné vai encomendar essa pintura a um artista italiano que estava aqui em São Paulo chamado Domenico Fairlucci em que a princesa Leopoldina a primeira imperatriz aparece rodeada de suas filhas e tendo Dom Pedro II ao colo ou seja é esvaziada esse papel político da Leopoldina e ela é lembrada como a esposa de Dom Pedro I e a mãe de Dom Pedro II mas é interessante a gente pensar nessa próxima pintura também desse artista italiano chamado Domenico Fairlucci que retrata vocês veem que é uma tela já de 1920 ela foi preparada para o 7 de setembro de 1922 quando o museu reabriria suas portas lembrando de Maria Quitéria de Jesus aquela mulher que se vestiu de homem cortou seus cabelos e ingressou os batalhões nas lutas na guerra da independência na Bahia é interessante notar também que a Maria Quitéria ela posa solitária diante dessa paisagem do recôncavo baiano e nós não temos nada que indica um confronto uma batalha o museu paulista ele foi capaz de criar um imaginário muito imagético em relação a essa colando o feito da independência às terras de São Paulo no 7 de setembro de 1822 ele demarca o fim da narrativa da independência com a pintura do Pedro Américo o que acontece quando nós temos essa escolha todas as outras guerras da independência elas são silenciadas se a Bahia ela é rememorada dentro do museu ela é rememorada a partir de Maria Quitéria mas sem um índice de violência é uma independência pacífica sem grandes confrontos é justamente essas outras independências que Lúcia vai falar agora com a gente boa noite pessoal boa noite a todas todos e todes obrigada pela presença nessa nossa live então no nosso livro uma parte importante do argumento é justamente se há uma série de sequestros que são realizados sobre a independência a partir da criação do mito do 7 de setembro é importante que a gente perceba que outras imagens que outros imaginários foram sequestrados porque como nós dizemos foram muitos os brados retumbantes que ocorreram no Brasil mas eles ficaram às margens daquele do Ipiranga então gostaria por favor de pedir que venham as imagens dessas várias independências que foram silenciadas desses vários heróis desses outros protagonistas que foram silenciados no nosso imaginário a partir dessa emulação e dessa perspectiva que parte muito desse 7 de setembro pacífico desse 7 de setembro proclamado por Pedro I às margens do Ipiranga aqui nós temos um retrato por exemplo de Frei Caneca realizado em 1924 pelo artista pernambucano Murilo Lagreca nós percebemos que foi a partir da proclamação da república então foi só depois de 1889 que essas outras imagens dessas outras independências passaram a ser criadas peço que vocês reparem sempre o ano de criação dessas imagens que a gente vai passar aqui sobre as várias independências do Brasil e percebam que todas elas são do século XX são imagens já criadas na república quando os estados federativos passam a assumir o maior protagonismo nessa na criação dos seus próprios mitos regionais e conseguem trazer ao imaginário a constituição de figuras como por exemplo Frei Caneca que nós vemos aqui nesse retrato de 1924 que marca justamente o centenário da prisão de Frei Caneca Frei Caneca ou Joaquim da Silva Rabelo Frei Joaquim do Amor Divino foi uma liderança importante da Revolução Pernambucana de 1817 e um líder também da Revolução do Equador de 1824 pela qual ele acabou sendo preso foi foi teve como pena de morte né teve a a pena de morte lhe foi imposta e Frei Caneca então subiu a forca para ser enforcado e a gente vê aqui nesse retrato o momento em que ele será fuzilado porque os carrascos de Frei Caneca se negaram a limpor a forca e aqui ele aparece despojado do hábito religioso amarrado ao pé da forca às vésperas no momento imediatamente anterior do seu fuzilamento e percebam as feições ali pouco cômodas pouco confortáveis daqueles que irão fuzilar Frei Caneca numa próxima imagem diga Rafa só te pedir uma gentileza acho que na hora que você está virando a página ou tem algum material encostando no microfone tá desculpa imagina combinado próximo então aqui a gente tem também nessas outras uma imagem são duas imagens que virão na sequência dessa soror Joana Angélica de Jesus Joana Angélica era a abadeça no convento da Lapa em Salvador e conta a história que a abadeça durante as guerras as lutas pela independência aqui em Salvador que na Bahia se iniciaram em 1822 em junho de 22 e só se encerraram em 1823 então percebam como o 7 de setembro não é uma data definitiva como nós dissemos Carlos bem disse é uma data de meada nem marcou o início nem o fim da independência e nesse momento em fevereiro de 1822 Joana Angélica no meio desses processos de luta teria impedido que os soldados portugueses ingressassem no convento da Lapa convento esse que além de ser impedido a entrada de homens porque era um convento de freiras também ela estava guardando revoltosos brasileiros então quis impedir a entrada dos portugueses nesse convento e foi assassinada a golpes de baioneta e aqui numa imagem criada por Firmino Monteiro de 1923 um quadro que hoje se desconhece o paradeiro mas que há reproduções guardadas e mostram a abadeça então com as mãos erguidas para o céu nesse gesto de quem enfim pede piedade piedade essa que as tropas portuguesas não tiveram com essa figura religiosa com essa mulher que foi então assassinada em Salvador em fevereiro de 1822 numa próxima imagem também de Joana Angélica é uma escultura que foi posta posteriormente também no seu junto ao seu túmulo e aqui a gente vê nessa imagem de Joana Angélica como uma mártir uma mártir religiosa nessa escultura em que a gente percebe uma citação a uma escultura clássica de Bernini do êxtase de Santa Tereza nesse momento da morte nesse momento de transposição dessa mulher dessa soror dessa figura religiosa que morre então num gesto heróico para salvaguardar os brasileiros e salvaguardar o seu próprio convento há ainda outras imagens dessas outras independências de uma figura bastante interessante da gente pensar e que para nós no livro foi bastante curioso a pesquisa é pensar nas imagens que representam Maria Filipa Maria Filipa é uma figura criada uma figura que hoje se confunde história e ficção ela é uma personagem criada por Osório Ubaldo Pimentel que é um avô o avô do romancista João Ubaldo Ribeiro Maria Filipa teria sido uma mulher negra uma liberta que lutou junto às tropas brasileiras que combateu os portugueses principalmente se valendo de uma folha de uma folha de cansanção que era uma folha em que ela batia nos soldados portugueses e dava a eles essa folha dava urticária impedindo-os de lutar de seguir as lutas Maria Filipa teria tirado muitos então soldados portugueses das batalhas com esse uso da sua folha de cansanção e Maria Filipa como ela é uma personagem fictícia não há registros da sua figura e por muito tempo em muitos livros em muitas referências que nós encontramos ela é referenciada a partir dessa fotografia uma fotografia feita por Alberto Hanchel que era um fotógrafo que atuava no Rio de Janeiro que fez uma série de fotografias de negros escravizados e libertos em seu estúdio representando os afazeres variados desses personagens ora como vendedores de tabuleiro ora como trabalhadores braçais e há essa mulher de turbante que nos olha com um olhar inquisidor um olhar corajoso encara o espectador com altivez vestida com roupas muito próprias um turbante que lhe caracteriza e essa mulher como a gente pode ver na próxima imagem essa figura criada pela fotografia de Hanchel acaba virando a própria representação de Maria Filipa Maria Filipa relida por artistas contemporâneos como Laura Taíde que parte daquela fotografia de Hanchel para criar essa nova imagem de Maria Filipa ou também relida agora mais recentemente em 2017 por Filomena Modesto Orge que tenta fazer uma atualização da imagem de Maria Filipa a partir daqueles relatos históricos que fazem dela que dão a ela características de uma mulher mais corpulenta aqui então atualizada por Filomena Modesto Orge então assim como a imagem de Maria Filipa foi criada e foi sendo repensada ao longo do tempo é importante a gente ver essa representação de uma mulher negra que tendo existido ou não ela toma forma ela se apresenta e ela toma corpo na nossa imaginação muito naquilo naquela ideia de fabulação crítica que Sadia Hartman trata e nos apresenta esse conceito de uma vez criada a sua história tendo ela existido ou não tendo ela um rosto real ou não Maria Filipa agora pode viver no nosso imaginário a partir dessas releituras contemporâneas de obras que a gente apresentou aqui e para finalizar vou passar mais rápido nas próximas imagens além de personagens que foram silenciados também é importante a gente ver outros momentos históricos que foram silenciados para que o 7 de setembro figurasse com mais força no nosso imaginário e um desses momentos é o primeiro passo para a independência que aconteceu na Bahia a primeira proclamação de independência que aconteceu em junho de 1822 na então Vila de Cachoeira hoje cidade de Cachoeira na Bahia que foi a primeira cidade a declarar o Brasil independente de Portugal num gesto aqui retratado pelo artista Antônio Parreiras em 1930 percebam as diferenças dessa pintura para a de Pedro Américo aqui quem proclama a independência é o povo há mulheres crianças indígenas velhos negros é o povo numa composição bastante variada que ergue as mãos nessa proclamação da independência que foi então primeiro feito na Bahia antes mesmo de Dom Pedro I proclamá-la e uma independência que aqui em 1930 ganha essas cores diversas uma independência muito mais plural muito mais representativa do povo que quer aqui inclusive em primeiríssimo plano nós temos esse negro que era o tambor do exército brasileiro Manuel Soledade que tombou que foi morto pelas tropas portuguesas representado em primeiro plano por esse artista de Niterói que era o Antônio Parreiras por fim há aqui outras imagens como essa de Romeu Maris Filho que retoma um evento ocorrido em Belém do Pará uma tragédia ocorrida sobre o Brigue Palhaço em 1937 então ele rememora os 250 homens assassinados 250 soldados brasileiros assassinados nesse crime nessa tragédia do Brigue Palhaço repintada por esse artista paraense em 1937 e por fim trazer uma última imagem de uma pintura bastante contemporânea que rememora a batalha de Genipapo um outro evento a batalha mais sangrenta desculpa passamos por Caribe lembrando a memória a batalha de Pirajá e por fim a batalha de Genipapo uma batalha ocorrida em março de 1823 no estado do Piauí no hoje estado do Piauí uma batalha que pôs em confronto brasileiros e portugueses mais de 200 soldados teriam morrido nessa batalha que é tida com a mais sangrenta entre as lutas na guerra pela independência do Brasil e de novo numa representação bastante contemporânea que apresenta no seu detalhe como a gente pode ver na próxima imagem essa diversidade de personagens que estavam nessa batalha mulheres, crianças homens, negros, indígenas que atuaram nessas lutas então outras imagens outras independências criadas já no século XX que foram silenciadas enfim um desses sequestros a que nós nos referimos no livro essas outras imagens de outros personagens e outras lutas que também compõem e devem cada vez mais compor o imaginário do Brasil e da independência do Brasil que nós queremos construir e com isso eu devolvo a palavra para a Lili para que possa seguir os nossos sequestros está aqui já falando sobre as perguntas do Hugo Souza e do Gabriel Bastos aqui do lado porque vou me referir aos sequestros de 1972 e de 2022 e portanto há uma certa continuidade porque já em 1972 houve uma tentativa de abafar a festa civil a república sempre celebrou as suas festas nas ruas com bandas com estudantes e a partir de 1972 que a ideia do sequestro da independência é capturada de fato capturada pelos militares então vamos lá bom foi em 1972 que o artista Aloysio Magalhães fez essa na capa da cartilha de apresentação do Sesc Centenário ou seja dos 150 anos da independência essa imagem acima vocês veem uma Brasília meio vazia ainda abaixo Pedro Américo sem data sem sem autoria nada o título ele já ia virando uma espécie de realidade sobre a independência e ao centro essa ligação entre 1822 e 1872 como se fosse uma flâmula brasileira em verde e amarelo que vai aí ondulando pode virar Rafa bom não havia estávamos vivendo um momento muito duro da ditadura militar estamos em 72 nos 150 anos e a ditadura militar estava não só sequestrando simbolicamente a independência mas sequestrando os brasileiros sequestrando matando essa é a época da desmontagem da guerrilha do Araguaia e o que faz a ditadura militar resolve festejar para abafar a crise para abafar enfim tudo que acontecia naquele momento e faz uma série de projetos entre eles apoia bastante o filme do Independência ou Morte estrelado por Tarcísio Meira e Glória Menezes o que é interessante o diretor Carlos Cabral afirma que a cena da independência é totalmente pautada no Pedro Américo diz ele porque essa era a única maneira da população diz novamente acreditar no evento portanto o que está acontecendo aí as imagens não são consequência são causa elas estruturam o nosso imaginário a partir desse momento e a toda uma cultura material expressa em selos moedas leques bandejas mas também propagandas mas há também toda uma ou seja um uso a favor da ditadura militar usando a pintura de Pedro Américo e também uma contestação esse é o caso que ocorreu com o Pasquim um jornal de esquerda um jornal satírico que na época publicava uma série de imagens com esse dito eu quero mocotó uma música do Jorge Benjó e uma brincadeira também naquele contexto o que aconteceu em 77 não seria a primeira vez mas a redação do Pasquim foi toda em cana porque colocou a tela do Pedro Américo e D. Pedro ao invés de dizer independência ou morte grita eu quero um mocotó bastou isso para todos irem em cana mais para frente a gente pode virar o próprio o próprio Pasquim faz também essa entrevista com um D. Pedro meio mal-humorado uma brincadeira também com a imagem que ia virando símbolo pátrio como se você não pode mexer com a bandeira com o hindo também não pode mexer com o Pedro Américo a seguir vocês vão ver uma imagem de uma propaganda uma propaganda feita na época da ditadura também vocês vejam em 72 na época das celebrações dos 150 anos e a Volkswagen uma empresa que participou da ditadura hoje sabemos deu dinheiro para a ditadura usa de novo a tela do Pedro Américo pega o carreiro e vamos falar vamos falar desse carreiro de boi e faz uma elevação da ditadura e com isso da sua própria empresa pois bem como o pessoal pergunta aqui no contexto da ditadura militar é que veio o corpo de Pedro I a ditadura militar concretiza um projeto que já ia sendo realizado por exemplo o corpo de Leopoldina veio no quarto centenário da independência mas nesse momento o corpo de Leopoldina de Dona Amélia e de D. Pedro seriam unidos no monumento que ficava na frente do museu do Ipiranga o corpo de D. Pedro veio essa é uma história passadista uma história uma necro história uma necropolítica que acha que a historiografia é feita de corpos corpos mortos com um problema na época da ditadura militar o corpo de D. Pedro não coube na lápide e teve que ficar durante quatro anos em cima de uma mesa bom vamos diretamente para 2022 pode virar Rafa em 2022 na identidade visual do bicentenário da independência olha o que faz o governo Bolsonaro coloca a mão a empunhadura com a mão de D. Pedro e a espada fazendo desse ato um ato muito viril e quase um ato militar é novamente o sequestro militar se vocês forem ver a outra imagem notarão também como nessa propaganda do bicentenário a tela de Pedro Américo está presente mas sem qualquer referência ela já faz parte do imaginário tanto é que Jair Bolsonaro pode virar Rafa gosta muito de se fazer representar com alegorias a tela de Morro que nós mostramos a tela de independência do Morro aqui é Bolsonaro numa motossiata e logo abaixo a tela do François Morro e na imagem seguinte vocês verão uma opra não entrou uma Rafa eu acho que você está com a versão errada porque aqui entraria isso uma outra referência de Bolsonaro mas nesse caso Bolsonaro tentando mexer com a imaginação dos brasileiros e brasileiras fazendo-se parecer com Dão Pedro essas são questões importantes primeiro conforme a pergunta do Hugo e do Gabriel nós sabemos que agora em 2022 qual é o grande projeto da presidência Jair Bolsonaro trazer o coração de Dão Pedro primeiro coração esse que de uma forma muito enfim muito de novo numa forma muito necropolítica numa forma de louvar o passado como a morte uma forma mórbida o Dão Pedro teve o seu corpo separado do coração teoricamente porque a cidade do Porto teria ficado leal ao projeto de Dão Pedro em Portugal que era passar o poder para Dona Maria da Glória bom pelo sim e pelo não o que interessa é que esse coração de Dão Pedro é que está vindo agora emprestado para o Brasil e quem paga essa conta são os brasileiros pagam na ida e pagam na volta essa é sim Hugo uma imagem umfanista e nacionalista uma espécie eu não tenho nada contra patriotismo mas tenho contra patriotada uma imagem vazia um projeto vazio de usar a história como uma espécie de bengala uma bengala de consolação mas como eu não quero terminar com essas imagens queremos Carlos e eu terminar com os ecos do Ipiranga outras pessoas outros artistas também lidaram com a imagem do Pedro Américo numa versão menos militar esse é o exemplo de Zé Antônio da Silva no Grito do Ipiranga que traz a festa do 7 de setembro como uma festa popular uma festa civil uma brincadeira uma brincadeira que remonta às festas tradicionais do Brasil ou então eu queria lembrar de outra tela uma tela do Caribe em que ele também dá esse espaço lúdico à independência parece quase uma brincadeira parece quase uma brincadeira com as bandeiras que era um pouco o jeito de festejar antes da independência quero passar para o nosso presente também aqui uma imagem do mundano um artista contemporâneo que pega a tela do Pedro Américo mas como uma crítica há o problema da devastação do nosso meio ambiente de Brumadinho com o imenso indígena no lugar de D. Pedro falando de preservação ou morte e também a Laerte estamos aqui acabando a Laerte faz duas tiras maravilhosas os indígenas coloridos perguntam essa fila não anda ao que o Carreiro fala não de jeito nenhum ou então em outra imagem em que ele fala de outros direitos civis então a mulher diz declaro a independência desse país tem que ser com espada declaro a independência deste tem que ser a cavalo declaro independente tem que ser homem sinto muito essa ação portanto pode virar as várias imagens os vários ecos desse país e por fim eu termino falando da imagem da capa do nosso livro a imagem feita pelo artista Dan Lannis que assim como Pedro Américo mudou o ângulo do terreno do Ipiranga Dan Lannis muda o ângulo da tela do Pedro Américo Pedro I está lá quase um furacão caindo na sua cabeça e na frente em primeiro plano está agora o Carreiro o povo mas o povo é vermelho vermelho coração também vermelho raiva vermelho emoção vermelho afeto e traz as armas como se ele estivesse lutando é um pouco por aí que nós gostaríamos de falar que estamos chegando no 7 de setembro de 2022 e que nós defendemos como nesse livro uma independência muito mais plural muito mais inclusiva e muito mais civil não uma independência religiosa e tampouco uma independência militar era um pouco disso que nós queríamos conversar e agora ouvir vocês sobre o uso das imagens sobre outras versões da independência e sobretudo a ideia de que nesse 7 de setembro cada um de nós precisa ser independente muito obrigada clássico da pandemia né gente falar com o microfone fechado obrigada Lili obrigada Carlos obrigada Lúcia vocês já perceberam que o chat estava animado aqui enquanto vocês iam falando muitas perguntas já apareceram a Lili já respondeu algumas vinculadas a como o bicentenário está sendo sequestrado mais uma vez né por este governo no poder agora tem muitas perguntas sobre o papel das mulheres né seja se elas estão presentes no quadro do Pedro Américo ou seja se elas constituem alguma parte nessa independência muitos elogios né essas outras mulheres que aparecem depois né figuradas e também como artistas né como Georgina traz a Leopoldina como artífice dessa independência e muitos comentários aqui sobre a Maria Quitéria né e dessas mulheres que participam efetivamente das guerras de independência e muitas dúvidas sobre Maria Filipa seria ela uma uma construção narrativa da literatura esse sentido de fictícia como assim não existiu então se a gente pudesse fazer essa primeira rodada de perguntas com o foco né na questão de gênero que apareceu muito é passar a palavra para vocês e volto em seguida com mais algumas perguntas que apareceram já vocês escolhem quem começa mas bom posso começar então essa questão de gênero sobre as mulheres a participação das mulheres é muito interessante nos chamou muita atenção na pesquisa primeiro pensando porque foi uma questão na pintura de Pedro Américo é bem curioso notar há apenas uma mulher representada uma mulher que aparece num canto como um detalhe próximo à casa aquela dita casa bandeirante né que guarda também toda uma polêmica vocês podem depois ver bem no livro mas então há uma mulher próximo a duas crianças do lado de dentro de um cercado né ou seja a mulher resguardada ao lugar doméstico né a mulher representada como uma mulher próximo da casa cuidando das crianças que não participa da cena civil bem à direita num canto próximo àquela casa enfim escondido num plano afastado da pintura está a única mulher representada nessa obra de Pedro Américo e por isso acredito né houve a partir da república então na década de 20 do século 20 como dissemos essa questão de representar outras mulheres na luta pela independência e queria só rapidamente falar sobre a polêmica né sobre a questão da Maria Filipa já que eu me referi a ela Maria Filipa é uma figura controversa sobre se ela existiu realmente ou não né não há documentação capaz de comprovar a vida a existência real de Maria Filipa e o que eu quero dizer é que o que nós pensamos e trouxemos essas imagens aqui é justamente porque Maria Filipa tendo ou não existido enquanto personagem histórica é uma figura que transcende né uma figura que compõe o nosso imaginário Maria Filipa representa e condensa em si tantas mulheres tantas mulheres negras escravizadas e libertas que lutaram pela independência que lutaram contra a escravidão que lutaram por mais direitos e até hoje lutam por mais direitos e direitos democráticos para o povo então enfim são mais do que discutir a existência real ou não é importante que a gente articule essas personagens e essas vivências dentro desse conceito quem sabe né como propusemos aqui desse conceito de fabulação crítica que também encerra essas questões pensado por Saidia Hart Carlos Bom eu acho também só para complementar a questão que a Lúcia colocou também nós podemos pensar também nos embates de memória em relação à seleção dessas mulheres que entram ou não para o panteão da independência né então se a gente for pensar por exemplo no caso do Museu Paulista quando vocês entrarem novamente agora que vai reabrir suas portas nota a quantidade de homens que tem ali né então no alto por exemplo nós temos 22 retratos de homens da independência e apenas uma mulher está inserida naquele retrato que é a Joana Angélica que é aquela freira que a Lúcia discutiu no Salão de Honra nós também temos duas mulheres né mas dentro de um grande debate ou uma grande disputa da memória como retratar essa figura ou não só para pegar então por exemplo o caso da Leopoldina não foi unânime né a decisão de colocar a Leopoldina dentro do Salão de Honra por exemplo Oliveira Lima que era um grande historiador do momento foi a favor Basílio de Magalhães que era um historiador do Rio foi totalmente contra então vocês veem o tanto que o embate de nomes a serem escolhidos para o panteão era muito acirrado dentro dessas figuras muito masculinas né e brancas e europeias e eu vou só complementar rápido e já tratar da questão da Viviane Gonçalves passarino que em primeiro lugar é muito importante que a gente trabalhe com essa fronteira fluida da lenda e da história muitas vezes nós não temos certeza de alguns personagens até porque a história é feita de muitos esquecimentos e poucas lembranças e nós sabemos como o Carlos já estava dizendo aqui também e Lúcia também como a história não guardou a memória das pessoas negras das pessoas muitas vezes das mulheres dos indígenas por isso que vários desses personagens trafegam nesse espaço da lenda e da história mas o que nós queremos destacar com essa noção de fabulação crítica é que se não existiu essa personagem existiram outras coisas muito semelhantes e que deram lugar a ela então é importante a gente trazer esse arejamento para a escola e isso tem a ver com o que a Viviane pergunta muito acertadamente sobre esse momento de ódio de retaliações nós não pensamos que essa história tem que obrigatoriamente desaguar no governo Jair Bolsonaro o que é importante discutir isso nós temos que fazer a bem da história e a bem de quem observa o que está acontecendo agora e da manipulação da história o que é importante vocês fazerem na escola é mostrar como a história é viva como a história é aberta e como ela vai sendo refeita pelas perguntas do nosso momento e que essa historiografia que procura se valer de símbolos mortos símbolos mantidos no formol como se fossem uma relíquia uma relíquia que trafega entre os sagrados essa não é uma boa história porque a história que nós precisamos lembrar é uma história que nos diz respeito eu penso sabe Viviane que com os seus alunos é muito melhor falar de uma história na qual eles se reconheçam do que falar de uma história passiva ou seja uma história que morreu lá no passado vamos trazer ela para perto de nós todos e todas vou aproveitar aqui a deixa que a Lili deixou sobre o fazer histórico do quanto isso é importante isso apareceu muito durante o chat quando vocês iam falando as pessoas dizendo assim por que a gente não aprendeu isso na escola era tudo mentira então eu ia perguntar sobre duas ações aqui um pouco para vocês como é que se constrói essa história oficial e política e de homens brancos artífices da independência e da vida quase de todos os fatos históricos e como isso se populariza como chega nos livros didáticos e se torna verdade e de como isso é feito também por uma associação a uma iconografia que acho que foi um pouco como vocês foram apresentando que o quadro do Pedro Américo ele deixa de ser um documento deixa de ser um processo de reflexão sobre a independência e se torna a verdade o documento em si do que teria acontecido e da importância de quando a gente fala de um conhecimento histórico de aula de história sobre uma desconstrução e uma construção crítica sobre as visualidades e sobre o estudo dessas iconografias e que seria muito importante uma habilidade essencial para os estudantes de hoje em dia num mundo que é tão pautado por fake news redes sociais e imagens como a gente pode trabalhar criticamente dentro da área de história e de humanidades esse letramento visual crítico para os alunos a partir desses documentos históricos que são as obras de arte agora começa o Carlos só para variar ótima pergunta Rafa eu só vou falar umas questões Lili e Lúcia por favor me complementem tem uma questão acho que muito importante no livro justamente Lúcia e eu fomos alunos da Lília numa disciplina chamada além de imagens então a gente inquiria de fato as imagens e não tomava como ilustração de modo algum durante a produção do livro por exemplo se a gente for pegar os livros didáticos os manuais escolares a tela do Pedro Américo isso é um aspecto que a Lili sempre chama atenção ela aparece no momento da independência quando ela deveria aparecer no fim do império já que ela é produzida em 1888 quando a gente não se atém ao momento que ela é produzida a gente esvazia essa imagem de toda a problemática do contexto que ela foi produzida e aí sim ela vira mera ilustração então a potência das imagens e é muito bacana quando a gente pensa por exemplo o Enem o Enem faz perguntas em cima de imagens ou seja o aluno também dentro das competências tem que ler imagens pensar as imagens também de uma maneira muito crítica Lili, Lúcia por favor deixar para vocês Bom, eu acho então só complementando o que o Carlos disse uma questão para nós muito importante nesse livro é justamente provocar a partir e por isso somos muito gratos por estar aqui com professores educadores educadoras e que também convidamos para que estejam com a gente nessa exposição na Galeria Arte 132 para que a gente possa pensar como utilizar as imagens históricas e artísticas como instrumento de educação como instrumento de provocação crítica aos alunos as imagens para além da ilustração de um momento histórico as imagens como bem disse Carlos como documento e as imagens então como esses instrumentos enfim de pensar outras histórias do Brasil porque as imagens nos propiciam se os livros didáticos às vezes são muito ainda cada vez menos mas ainda muito de uma história una uma história única que se pretende ser essa história em geral do protagonista homem branco europeu as imagens nos propiciam mostrar uma variedade maior então outras histórias no plural outros personagens então eu acho que uma das nossas intenções com esse livro é também a partir desse exercício feito sobre a independência que a gente possa fazer o mesmo com tantas outras imagens tantas outras obras e tantos outros momentos da história do Brasil Bom, eu vou Lúcia e Carlos já falaram tão bem sobre essa construção crítica da visualidade que eu vou pegar a primeira parte da construção da história oficial política se ela é uma mentira não é uma mentira é porque a gente tem que parar de pensar que a história está acabada no tempo passado que ela se encerra no tempo de ontem isso porque a gente também não pode fazer esse tipo de reflexão como eles eram terríveis nós somos muito bons como isso não o presente está cheio de passado e também porque a história se constrói assim a partir de novos documentos de novos dados de novas interpretações essa é a beleza da história porque a cada momento nós historiadores fazemos as perguntas do nosso momento para o passado isso é anacronismo não é anacronismo é uma forma de entrar na imagem a partir de outro lugar até essa história que Carlos e Lúcia eu fazemos essa história da visualidade só tem sido possível eu diria cada vez mais por conta de avanços técnicos também nesse momento nos é possível reproduzir as imagens nos é possível ampliar as imagens antes era só um corpo a corpo e só poucos viam as imagens a partir do momento que as imagens são públicas e os documentos são públicos eles ganham novos significados como diz um antropólogo Clifford Goertz a cultura é pública por isso o seu significado está sempre em perigo se nós fazemos uma leitura ideológica da história manipulando propositadamente documentos isso é mentira isso é ficcional no entanto se historiadores do passado fizeram uma leitura possível do documento daquilo que tinham isso não é mentira gente isso é interpretação e nós estamos cada vez mais produzindo novas interpretações essa é uma forma cidadã de entender a história como processo aberto e não como processo fechado volto aqui de novo aproveitando a deixa muita gente no chat a professora Raíssa Costa falando da importância de trazer a interpretação das fontes históricas para o cotidiano da sala de aula e eu acho que essa visão de uma história viva é algo que se alinha muito com um tema que é muito caro hoje em dia para as escolas que é o protagonismo dos jovens e dos estudantes como é importante a gente mostrar a história enquanto processo vivo de modo que eles possam ser protagonistas na interpretação desse passado e poder contestar essas histórias e essas interpretações a partir do tempo presente e muitas vezes quando a gente ensina a história dentro da escola aparece como a memorização das datas e dos fatos não como efetivamente um processo no qual eles podem tomar parte e a gente tem toda uma discussão sobre o desinteresse dos jovens seja pelo mundo político seja pelos grandes processos históricos e do quanto isso também não tem a ver com o modo como a gente apresenta a história dentro do contexto escolar e no momento em que vocês falam que a história é um corpo a corpo entre presente e passado vocês abrem o flanco para essa pesquisa para esse fazer histórico então ia pedir para vocês comentarem um pouco sobre isso e daí já vou trazendo algumas excelentes perguntas pontuais que aparecem aqui o Marcelo Damasceno pergunta por que existe tanta representatividade feminina entre entre personagens e na verdade baianas está falando da Quitéria da Angélica e sim em outros estados a gente não observa muitos personagens como esse e tem uma outra pergunta sobre quais foram os incentivos para que surgissem essas outras representações da independência dessas outras guerras desses outros mártires se tiveram incentivos por que que eles começaram a surgir ao longo do século XX e tinha eu vou já passar a palavra para vocês mas tinha uma outra pergunta sobre o Antônio Parreiras eu não sei se você viu Lúcia se não pode começar a responder que eu vou recuperar essa pergunta específica sobre o Antônio Parreiras bom eu começo então pelo Parreiras que também nos ajuda a pensar sobre esses incentivos de por que no século XX essas outras representações esses outros protagonistas começam a aparecer e como nós dissemos aqui antes a partir da proclamação da República do Brasil é que os estados ganham os estados federativos ganham protagonismo antes durante o império há todo um discurso muito centrado na corte então muito centrado no Rio de Janeiro e um pouco essa disputa sudestina que começa a se desenhar no fim do século XIX é só com a proclamação da República e com a instituição de um estado federativo que dá então aos estados da federação um poder e uma autonomia relativa mas muito maior do que era no período do império é que essas narrativas regionais passam a ser estimuladas os estados então os governadores dos estados é que começam a encomendar a artistas que pintem os seus líderes regionais que pintem o seu passado o passado de Pernambuco rememorado em 1817 e 1824 o passado gaúcho relembrado a partir da Revolução Farroupilha foram revoltas que eram revoltas regionais que se opunham a corte que se opunham ao império se opunham aos reinados principalmente de Pedro I então não seriam pintados durante o império e por isso que foram relembrados na república e Antônio Parreiras para já emendar e concluir aqui foi um dos artistas mais mobilizados no início da república para fazer esse tipo de pintura Parreiras viajou o país inteiro oferecendo sua pintura de história aos governadores às câmaras e assembleias legislativas dos estados e com isso conquistou muitas encomendas que fizeram desse artista ter sua obra presente em tantos estados do país nós o citamos bastante no livro por conta disso então esse foi o papel de Parreiras e esse é o motivo que explica essa profusão de imagens só a partir da república e notadamente a partir do início do século XX Carlos Bom, eu vou passar rapidamente pela pergunta muito boa do Marcelo em relação dessas figuras femininas no imaginário baiano e aí Marcelo acho que a gente pode pensar em algumas questões o tanto que o 2 de julho ele ganha uma grande popularidade uma data também alternativa a esse 7 de setembro só para a gente deixar marcado o 2 de julho marca o fim da guerra da independência na Bahia e lá eles têm muito bem como símbolo da festa o 2 de julho é uma grande festa cívica principalmente também em Salvador e algumas imagens alegóricas saem desses grandes desfiles principalmente a cabocla e o caboclo então você vê que o elemento também indígena vira um grande símbolo não é o Dom Pedro I que sai no Andor a figura do caboclo e da cabocla e do caboclo se a gente for pensar nesses nomes que você cita é outro ponto também que a gente pode aventar aqui também como hipótese os centenários 1923 quando nós tivemos o centenário de 1823 na Bahia nós também temos uma consolidação desse panteão por lá e é justamente essas três figuras femininas que são alçadas mas como a Liz já chamou atenção e a Lúcia também nem todos ganham um retrato se a Maria Filipa vira um nome e um arquétipo já a Maria Quitéria e a Angélica viram são rememoradas a partir dos seus retratos seja em São Paulo com o retrato das duas entre as mulheres da independência seja na Bahia então ou seja essa construção dessa visualidade em tempos de centenário possibilitou também que elas entrassem na memória nacional eu vou então Carlos e Lúcia foram tão bem já acabaram com essas questões lidaram com essas questões só lembraria da figura de Bárbara Eleadora que vai sendo cada vez mais lembrada na Inconfidência Mineira então como disse bem a Lúcia com os regionalismos o termo regionalismo é equivocado porque senão ele supõe um centro que seria o Rio de Janeiro e São Paulo e outros regionalismos mas é fato que a tendência é com a descentralização do ensino de história cada vez mais teremos protagonistas de outros estados e ainda bem ou seja porque essas foram histórias como diz um historiador que nós três gostamos muito durante muito tempo escondidas durante muito tempo não faladas e quanto mais essas histórias forem aparecer mais nós teremos um retrato plural amplo e que representa o Brasil e com isso eu entro na primeira pergunta chamando a atenção sobre o protagonismo dos jovens dos estudantes na interpretação do passado e a ideia de que história não é memória de data memória de colina memória de pessoas a data a história eu diria como chamou a atenção o historiador Peter Burke a história tem que ser aquela figura do lembrete que era uma pessoa que percorria as bibliotecas e chamava atenção da data do horário data da entrega se o livro estava atrasado ou não vamos dizer que a historiografia deixa um lembrete ou seja ela quer deixar um lembrete ela não vai explicar tudo nós não temos a pretensão que explique tudo que nós vivemos mas se ela deixar um bom lembrete ela tem a possibilidade de ser um farolete de incendiar as novas gerações não com o passado remoto mas com esse passado do presente o tempo vermol talvez justifique aqui ou o presente do passado e eu queria ainda falar com a Ana Luísa que fez uma boa pergunta sobre a iconografia modernista e destacar a Ana Luísa Marques Basso que a semana de 22 que pouca gente fala mas nós tratamos no livro é que a semana de 22 que se realizou em São Paulo mas não foi de São Paulo esse já é outro sequestro que não vamos ter tempo de falar mas que a semana de arte moderna de 22 foi criada como uma reação à projeção ao centenário da independência em 7 de setembro de 1922 ela teria que ser o pássaro se o centenário fosse a sombra mas justamente essa semana de 22 um também trouxe um bandeirismo de plantão não dá para negar que havia uma influência dos bandeirantes na própria semana de arte moderna de 22 e segundo a semana de 22 assim como essa independência que nós estamos contando essas narrativas da independência mais falaram dos outros do que incluíram esses outros tanto é que no livro nós interrompemos a narrativa sobre 1922 para falar de um personagem de Lima Barreto que foi um chamado para resenhar a revista Claxon não gostou achou que Claxon lembrava modernidade lembrava buzina mas não foi convidado para a semana de 22 poderia ter sido dois Lima Barreto também não gostou da patriotada que contaminou os brasileiros disse Lima Barreto no contexto do centenário da independência então Lima Barreto um escritor negro que pediu por uma outra república muito mais inclusiva pode ser um elemento de ligação entre o centenário de 22 e aqueles que foram excluídos do centenário de 22 e também aqueles e aquelas que foram excluídas e excluídos e excluídos das várias narrativas da independência o que nós queremos aqui é contaminar vocês com essa alegria que nós temos de falar desse nosso tema para que a gente possa transformar a efeméride num momento de reflexão e de uma reflexão que diga respeito a vocês e aos seus estudantes também aqui a gente vai se encaminhando para a última rodada de perguntas que a gente já está chegando no limite do nosso tempo e falando dessas exclusões e desses diálogos presentes nessas múltiplas independências o Gabriel Bastos pergunta se os povos originários eles apareceram em alguma das representações da independência ou se isso seria só nessas iconografias mais recentes e o Roberto Cabral fez uma pergunta muito interessante como vocês pensam a influência dessas independências nos movimentos sociais do Brasil de hoje eu vou então começar pela pergunta dos povos originários que eu achei muito boa que é da Ana Luíza Ana Luíza eu vou tomar então a tela do Pedro Américo que a gente já discutiu aqui então por exemplo se a gente for pensar existe um silenciamento entre aquilo que o Pedro Américo entrega na sua composição em relação a uma presença indígena se a figura do negro foi excluída foi desejada de ser omitida pela comissão do Ipiranga foi possível que se colocasse a figura do Caipira que é o Carreiro e por que o Carreiro está ali presente dentro de uma política paulista daquele momento de um discurso de embranquecimento da população paulista acreditava-se que São Paulo era fruto dos indígenas com os brancos ou seja a figura do indígena está ali mas muito muito dissolvida se a gente for pensar por exemplo obras mais secuadas até 1822 com um pano de boca os indígenas também estão ali presentes lógico eles não estão como protagonistas eles estão afastados estão ali com as suas lanças ou seja há um discurso ali naquele naquela pano de cortina que foi feita para o teatro em 1822 de que todos negros brancos indígenas estavam ali irmanados em torno da monarquia é claro que essa produção contemporânea vai colocar justamente aquilo que está silenciado vai colocar os indígenas com muita força vai colocar as mulheres e também vão colocar os negros como protagonistas como essa independência conquistada no coletivo Dulce eu acho que além do que o Carlos disse também só nem vou me estender mas lembrar quando o Carlos fala da representação dos caboclos nas cenas da Bahia também essa referência aos indígenas o papel dos indígenas nesse processo então bem representadas nessas imagens rememoradas a partir das lutas que tem o 2 de julho como marco mas eu queria enfim só nesse meu encerramento responder um pouco talvez ao Roberto sobre a questão dos movimentos sociais de hoje um tema bastante caro a mim e acho que a todos nós três que escrevemos o livro e quando a gente pensa nos sequestros quando a gente faz dessa história da independência como também disse a Lili uma história do tempo presente como a gente traz para agora e faz esse circuito de 200 anos um circuito pensado a partir de hoje a partir das questões provocadas pelas tensões que o bicentenário nos coloca eu acredito que essas várias independências silenciadas e rememoradas através do tempo sem dúvida tem um grande diálogo com o movimento social da atualidade esse movimento social tão diverso movimento social que luta pelas pautas identitárias que luta em favor dos direitos sociais educação trabalho digno enfim direito à moradia direito a uma alimentação de qualidade e com dignidade para todos no Brasil são tantas as lutas que nós precisamos encampar e levantar altas bandeiras hoje acho que esse nosso livro estimula a pensar sobre elas não só ao trazer estes outros personagens mas a nos fazer pensar como a independência é esse processo aberto como nós já dissemos como a independência é algo que nós construímos no dia a dia nas reflexões que os professores nos ajudam a fazer nas escolas com o que nos quisemos provocá-los um pouco com esse livro enfim o que nós pretendemos fazer como educadores que somos também no nosso cotidiano e na outra perspectiva como muitas vezes os movimentos indígenas e negros não aceitam essa ideia de uma democracia porque a pergunta é democracia para quem também não aceitam essa ideia que a independência seria para todos e todas e todos então a gente tem que pensar que a independência vai ser sempre um processo conflituoso e cada vez mais e que é essa a beleza da democracia um regime por definição incompleto porque direitos a gente conquista sempre e cada vez mais queria de antemão aqui já agradecer muitos elogios aqui no chat adorando as reflexões e falando sobre o quanto a história aqui é uma frase bonita da Ana Luísa Marques Bastos a história é contada devemos ensinar a escutar sobretudo os silêncios né lembrar que está em cartaz a exposição do sequestro da independência que é fruto dessa pesquisa para o livro e que estão ela está em cartaz agora na Galeria Arte 132 né que fica aqui em São Paulo e que os curadores estão promovendo visitas guiadas tanto para educadores quanto para grupos de estudantes então essas inscrições estão abertas ainda temos um pouquinho de vagas então corram para fazer as inscrições de vocês e para o pessoal que não está em São Paulo a gente tem uma boa notícia que tem a possibilidade destas imagens dessa exposição itinerarem né e é o o desejo é que elas tenham essa itinerância em espaços educativos então a gente colocou o e-mail também aqui professores arroba companhia das letras ponto com ponto br caso vocês tenham interesse em receber na escola ou na cidade de vocês essa exposição né no fim de setembro a gente está aqui para conversar e eu não posso esquecer de falar dos sortudos da noite que receberão a obra o sequestro da independência que acaba de ser lançada os sortudos da noite são Renata de Oliveira Costa de Dourados Mato Grosso do Sul Juliana Gomes da Silva Santos de Arapiraca Alagoas e Elke Oliveira de Belém do Pará muito 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 obrigada a todos que nos acompanharam é se vocês estão aqui em São Paulo por favor não deixem de visitar a exposição vale muito a pena e para além disso a gente nos canais do Instagram e do Facebook da Companhia na Educação em breve terá vídeos com a Lúcia e com o Carlos e com a Lili fazendo leituras de algumas dessas obras específicas então para quem está fora de São Paulo também é uma chance de ter material para trabalhar com os alunos de vocês vou passar a palavra para os nossos autores e curadores se despedirem só um tchauzinho e até a próxima programação da Companhia na Educação boa noite obrigada boa noite pessoal muito obrigado obrigada Paula obrigada Eliane